Fala pessoal, estamos hoje no bairro Cidade Universitária, na cidade de Juazeiro do Norte. O bairro onde fica localizada as melhores faculdades da cidade. Imóvel em ótima localização, de 10 metros de frente por 26 fundos. É um imóvel diferenciado, todo porcelanado. Nós estamos em fase de acabamento, vocês podem ver aqui um lavabo, uma área da churrasqueira, tem uma bica lá. Esse imóvel está em fase de acabamento. Imóvel muito bem distribuído, uma bela de uma planta. Aqui consegue colocar dois carros lado a lado. Quem precisa de espaço... Quem precisa de espaço interno e externo. Olha a dimensão dessa sala. Gente, o forro é todo decorado, o forro é baixado. Pessoal, sala magnífica. Já vem toda preparada para receber a condicionada. Essa cozinha está faltando receber lá pia, balcão ou ilha, dependendo do gosto do cliente. Para cá uma dispensa. E olha o espaço. Magnífica casa, semipronta, no bairro Cidade Universitária. Essa casa conta com duas suítes. Essa é a primeira. Ventilação para uma área aberta, um jardim de inverno. Essa seria a segunda, porém ela é revestível. Então se torna uma casa com três suítes. E aqui seria...